Os humanos são o resultado da semeadura cósmica. A palavra starseed, sementes estelares, vem da palavra speros, que significa esperança ou aspiração. De certa forma, é semelhante ao que chamaríamos de santo ou anjo em nossos tempos modernos. Essas pessoas nascem com essa consciência superior de que têm um destino especial a cumprir na Terra, mas ainda não estão necessariamente cientes disso. Sementes estelares são descendentes de um humano e um extraterrestre. Seu corpo é um híbrido entre humano e extraterrestre, angelical ou alienígena. A origem exata desse tipo particular de ser etérico, é desconhecida, com alguns afirmando que eles estão aqui, desde o início dos tempos, e outros dizendo que estão aqui desde antes do nascimento de nosso sistema solar. Eles nasceram com uma memória genética de seu passado extraterrestre e estão conectados a seres extraterrestres benevolentes que os ajudam em suas vidas. As sementes estelares são as que ajudarão a inaugurar uma nova era de ouro na Terra. Eles são seres altamente evoluídos que desejam ajudar a humanidade a se tornar mais consciente e madura espiritualmente. Uma semente estelar nasce com o potencial de se tornar um ser iluminado. Essa pessoa pode ser de qualquer classe social, mas geralmente é identificada como sendo muito espiritual e sábia. As sementes estelares são frequentemente chamadas de mensageiras ou embaixadoras em nome de seu próprio planeta ou até mesmo do nosso próprio sistema solar. Elas podem vir em muitas formas, incluindo animais ou seres humanos. No entanto, elas sempre têm uma coisa em comum. Nasceram com a capacidade de se comunicar com seres de outras dimensões e receber informações em um nível superior ao que a maioria das pessoas pode acessar. Elas têm um talento natural para ajudar as pessoas, além de serem capazes de prever o futuro. Elas podem parecer ser de qualquer idade ou raça. Algumas sementes estelares têm a capacidade de mudar sua aparência à vontade. Elas podem mover objetos com suas mentes. Elas são capazes de ver além da nossa realidade no que chamamos de outras dimensões. Essa habilidade permite que elas interajam com seres de outros planetas e galáxias que viveram na Terra no passado ou futuro. Todos nós nascemos com uma essência espiritual que pode ser ativada durante nossa vida, permitindo que nos conectemos com outras dimensões do nosso ser. Isso pode acontecer por meio da meditação e de outras técnicas, mas também pode acontecer espontaneamente enquanto estamos acordados, sonhando ou até mesmo vivendo nossas vidas diárias. É importante não apenas saber que existem outras dimensões suas lá fora. Também é importante saber qual é o seu papel neste universo. Porque se você não sabe qual é o seu propósito aqui na Terra, então como você deve cumpri-lo? O que isso significa para você? Você é uma semente estelar. Se você sente que tem mais conhecimento do que a maioria das pessoas, ou se sente que sua intuição está sempre certa, então você pode ser uma delas. Só você sabe se é uma semente estelar, mas se acha que pode ser, fique orgulhoso. Entenda que não é sua culpa se sentir diferente, e use essa diferença para ajudar os outros, e tornar nosso planeta um lugar melhor. A energia semente estelar é igualmente misteriosa, e excitante. Como uma semente estelar, seu propósito na Terra é ajudar a criar um mundo positivo e pacífico, que leve a uma consciência superior. Sua alma está tentando se comunicar com você, guiando seus pensamentos, sentimentos, ações e reações. É importante que você entre em contato com a sua alma e a ouça, pois ela possui informações que irão lhe auxiliar em sua jornada neste planeta. Espero que à medida que mais informações estiverem disponíveis nos próximos meses, aprendamos a abraçar esses seres e sua poderosa mensagem com amor e bondade, em vez de medo. Se você se sente uma semente estelar em uma missão terrestre, então, por favor, concentre-se em suas próprias coisas, seja lá o que for, e não se preocupe muito com política. Seja fiel a si mesmo, e permita que os outros sejam fiéis a si mesmos. Mantenha-se fiel aos seus princípios e crenças, e siga o que for mais adequado para você a qualquer momento. Como semente estelar, nossa principal missão é conscientizar as pessoas e ajudar a aumentar sua consciência. sua consciência. Por exemplo, uma das minhas visões noturnas, era de um grupo de humanos que dormiam em beliches. Vi fileiras e mais fileiras de beliches com humanos de tamanhos diferentes. Alguns eram altos, outros baixos, alguns grandes, e outros pequenos. Eles estavam todos dormindo, porém, parecia que eles estavam sob hipnose, ou algo assim. É assim que o resto do mundo se parece da nossa perspectiva. Como esta pobre humanidade adormecida, nós os vemos de fora de sua consciência, olhando para dentro. Isso ocorre porque naturalmente não nos identificamos com o corpo humano, mas preferimos experimentar a vida em um nível mais espiritual. Somos todos sementes estelares aqui, e temos uma missão a cumprir. Você está definitivamente no caminho certo em sua vida. Se você tem um sentimento antigo de que algo não está certo em sua vida, eu diria que você tem intuição e superpoderes. Você pode ser uma estrela. E isso significa que você também pode desenvolver superpoderes mentais. Deixe-me saber se você aprendeu como fazer isso, ou se encontrou algo relacionado, estou muito interessada. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos sua família de luz. Nós somos a Federação Galáctica. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.